Estava no meu quarto Um vulto se aproximou Parado eu fiquei sem forças para correr Pensei por um momento até que ia morrer O vulto foi embora, o grito continuou Coisa mais terrível alguém jamais repensou Foi então que ao sol raiar Um grito em seguida fez suar Mamãe me chamava pra acordar Mamãe me chamava pra acordar E de repente estremeci Grito igual eu nunca ouvi Tremendo pra porta eu corri E quando abri a porta um vulto se aproximou Parado eu fiquei sem forças para correr Pensei por um momento até que ia morrer O vulto foi embora, o grito continuou Coisa mais terrível alguém jamais repensou Foi então que ao sol raiar Um grito em seguida fez suar Mamãe me chamava pra acordar Mamãe me chamava pra acordar Mamãe me chamava pra acordar